Uh, 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 uh... Uh, 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 unha... Você quer ser só agressivo Maude estar sua burda ardendo Putado tá papo..... Caralho 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 Quatro paredes, eu vou acabar contigo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom de Salvaje 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 BAM 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 Tchau, tchau Meu peru tá vindo aí 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 Mas essa é a Didi Duda, representa a colherada Quem disse aqui no baile que o DJ não ia vim Quem disse aqui no baile que o da 12 não ia vim Ela ia, ela ia, ela ia, ela ia Ele vai, soca, 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 soca Ele vai, soca, 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 soca Se entrar aqui na base você vai sair perneta Você vai sair perneta Se entrar aqui na base você vai sair perneta Mas essa é a Didi Duda, representa a colherada Quem disse aqui no baile que o DJ não ia vim Quem disse aqui no baile que o da 12 não ia vim Ela ia, ela ia, ela ia, ela ia Ele vai, soca, 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 soca Se entrar aqui na base você vai sair perneta Você vai sair perneta Se entrar aqui na base você vai sair perneta Você vai sair perneta Se entrar aqui na base você vai sair perneta Se entrar aqui na base você vai sair perneta Se entrar aqui na base você vai sair perneta Se entrar aqui na base você vai sair perneta Passou, 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 pass O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 Chega o dia, chega do arrozinha e vai do amor que é Chupa de boa gente, esvazia tua mente Deixa sentir bem quente, gostosinha sem dente Mostra a bocetinha, quer ela molhadinha Sinta no pau Sinta no pau, sinta, 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 sinta Esvazia pra as amigas, vai virar e me liga E sem causar intriga, esvazia pra as amigas Virar a picadinha, cara da safadinha Na boca molhadinha, vai deixar ela de liga Essas mina não entende, as safadas são crentes Brincada inteligente, vira de muita gente Essas mina não entende, as safadas são crentes Pegada inteligente, melhor que muita gente Sinta no pau, sinta, 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 sinta Vai cintando Vai cintando Andaraí Como é que ela vem? Como é que ela vem? Como é que ela tá? Como é que ela vem? 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 Tchau, tchau 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 Hoje ela vai sentar, vai fumar um baseado O bonde da sincrone vai te tacar o caralho Hoje ela vai sentar Mãe de quatro filhos, eu estouro a sua virilha Mãe de quatro filhos, eu estouro a sua virilha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Eu como a tua filha Quem tá no toque dessa porra, é o DJ menor da ZE, ó carai Joga a buceta no pau, joga a buceta na groque Joga essa buceta só pra quem ouça a lacoste Hoje ela vai sentar, vai fumar um baseado O bonde da sincrone vai te tacar o caralho Hoje ela vai sentar Mãe de quatro filhos, eu estouro a sua virilha Mãe de quatro filhos, eu estouro a sua virilha Depois que eu te comi, eu como a tua filha Depois que eu te comi, eu como a tua filha 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 Eh, 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 S-A-M, oh, 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 oh O que é o que é o que é o que o que é o que é que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Dispunha nada de o teu plan, não do pú Dispunha nada de o teu plan, não do pú DJ Tchuzzer, solta a playa, a garra tá quebrando o pú Chama a poceta pro alto padinha, dar do jeito que você pede Chama a poceta pro alto padinha, dar do jeito que você pede Troca da concentra, tá no freno da biriga Troca da concentra, tá no freno da biriga Gê pra você tomar um pouco mais direto, tá no freno da biriga É sequência de net, net, toma toma soca, soca Vai piranha, vai safar, eu te empurra da biriga Não, 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 não Massa, 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 mass Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas, ha 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 Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulher Prepara essa boceta aqui, hoje é bailão O baileu das casinhas, vai, é só mandelão Eu quero ver, tampa com a bocetinha Também eu quero ver, tampa com a bocetinha Também eu quero ver, tampa com a bocetinha Também Pra as cachorra, pras safada, pras tarada e pras ordinária O Vuzi que ele tá cantando, putarinha improvisada pra na vinheta relaxar E faz quadradinho na piroca E vem cabucar na minha vara Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas, ha 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 Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulher Prepara essa boceta aqui, hoje é bailão O baileu das casinhas, vai, é só mandelão Eu quero ver, tampa com a bocetinha Também eu quero ver, tampa com a bocetinha Também eu quero ver, tampa com a bocetinha Também eu quero ver, tampa com a bocetinha Para as cachorra, pras safada, pras tarada e pras ordinária Eu vozei que ele tá cantando putaria improvisada para a novinha terragastear E pra esquadra de napiroca E vem cabocar na minha vara Tá as cordas de na piroca, que vem cabucar na minha vara É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Caralho DJ, você tá brabinho Caralho DJ, você tá brabinho Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho 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 Ela é baseada, ela é baseada, ela é baseada sunglasses Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode na desespó Sei muito bem dessa mina, ó peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina, ó peça nós já conhece A peça nós já conhece Ela fode, ela fode, ela fode, ela fode Ela fode, ela fode... Ela fode, ela fode... A CIDADE NO BRASIL